Tá gravando câmera? Tá gravando? Ô cabrinha ruim, pensa se você não é grafista ruim. Esse Barreiras Notícias tem cada um. Estamos aqui na feira pra mais um papo de noveiro. Hoje aqui falando com o amigo, qual o nome do amigo? Fala alto, gente, a câmera aqui. Qual o nome? Vânio? É Vânio o nome do cara, viu? Marca o homem, mas não é o nome. Vânio, o que você acha da seleção brasileira? Eu acho que o Brasil amanhã vai ficar 3x1, Vamos ser otimistas pra não melhorar. Eu acho que não passa pra amanhã, viu, gente? É minha opinião. Fazer o quê? Ó o Zacaria Kikam, que é papo de blogueiro, sem corte e sem maquiagem. Dá um close aqui nesse homem, pence um cabo enrolado, não é ele não. Zacaria, você que é homem de mandinga, sabe de mandinga, a cruz caiu. Você que é homem de mandinga, o que você acha da seleção brasileira? Vai ou não vai? A seleção brasileira é muito bem de futebol, o seu torcedor de Palmeiras, mas eu tô achando assim, o ritmo certo. Porque nós já entramos com o pé direito, mas se a gente não ganhar, mas a gente não somos muito os combateiros. Zacaria, e para deputado estadual ou federal, o que você acha do cenário hoje? Quem ganha, quem não é? Você sabe o que é o estado. Eu tenho o meu. Você tem candidato. É isso aí, Zacaria, um forte abraço. Meu candidato, ele ainda nem daqui. Ele ainda nem daqui. Eu acho isso aí. Quer mandar um alô para alguém? Um alô aí para minha mulher, para meus amigos. Aproveita aí. Um abraço para essa amiga bonita, e um prazer, meu amigo da morte, da Vila Morim. Pronto, estamos aí. Dá um close aqui, continua gravando o carro. Não corta não. Outro dia ele esqueceu de chavar, pegou só o cara. Outro seregrafista. A gente coloca um, entra outro, mas é assim. Estamos aqui com o nome do Pedro, Marcos do Santo Antônio, viu? Aqui é o cara, aquele que compra e paga. Marcos, o que você acha da seleção brasileira? Vai ou não vai? Tomar cacete. Você não vai tomar pão? Tomar cacete. Você apostou no bolão? Apostei no bolão a semana passada, fui decepcionado. Botei 4 a 0 no Brasil. Era pra ele ter tomado de quarto, entendeu? Então eu acredito que amanhã vai tomar cacete, porque o Brasil não está tendo jogador. Não está tendo um monte de mídia em cima de Leymar e Fred, que é o jogador que eles consideram. Pra mim é pau amanhã. Pra mim é lá no outro. O que você acha do cenário com as coisas da Bahia? Meu amigo, a decepção, decepção total. Tem que mudar. Tem que mudar. Mudar. Decepção total, viu? Eu mesmo estou decepcionado por os políticos. Por os políticos. Fala mais alto que a Cacão não vem. Brasil, Brasil, Brasil. Por que essa revolta toda? E Leymar? Fazer o quê? É, mas ele está tendo desculado, se desculado. Pai, eu estou na feirinha, pai. E aqui, dando um flash aqui na tradicional feira do rolo, aqui onde todo mundo troca tudo, compra tudo. Você está trocando alguma coisa hoje, amigo? Vendendo, assim. Você não troca, não? Troca, depende. O que é o melhor da troca? Da volta. Da volta. E até aquele que está do que é a volta, que faz o quê? Faz o retorno. Pronto, estamos aqui gravando neste momento, com o amigo chamado, cujo nome é Alessandro, Alessandro. O Alessandro grande não, que era branco, e esse aqui é da minha cor, azul não. Alessandro, o que é que você acha da seleção brasileira? Vai ou não vai? Se a eleição fosse hoje, o que você votaria para o deputado? Aqui é espontâneo, você fala o que você quiser, eu não vou dizer você quem é e quem conhece. Aí eu estou com a pergunta, se você não conhece nenhuma, você diz ninguém. Pronto, fica à vontade. Se você conhece, Maria, fala Maria. Mas eu tenho um pouco de informação ainda. Eu tenho que fazer uma pesquisa. uma pesquisa. Está vendo aí, candidato? Você está falando. E a seleção brasileira? Vai ou não vai? Não vai. Eu tenho a 10, nem a 10. A 10? A seleção brasileira? Vai ou não vai? Você é mesmo, você é mesmo? Quanto é quanto? Dois a um. Dois a um. Dois a um. A série a série a série. Não tem mais algo brigadão. Eu agradeço. Aqui é assim, sem corte, sem maquiagem. Barreiro, eu tenho que. Beleza?